E aí, tudo bem? Olha só, um vídeo um pouco diferente, hoje num lugar diferente. Eu vim aqui pro sul do Brasil, em Bento Gonçalves, pra poder conhecer a região onde minha namorada mora, que por sinal tá gravando esse vídeo aí. E olha só, nessa aula aqui no meu canal do YouTube, eu quero conversar contigo sobre algumas coisas importantes que por sinal a gente vai aprofundar mais ao longo dessa semana, que vai ser a Semana Trader de Elite, que vai acontecer do dia 7 até o dia 9 de novembro. Vão ser três aulas intensas onde eu vou te mostrar todo o caminho pra você poder construir a tua liberdade financeira ainda em 2022. E existem milhares de alunos meus que começaram do zero, sem nenhum tipo de experiência, e começaram a ter resultados como esse que você vai ver aqui ao lado. E você pode ser uma dessas pessoas também. Mas pra você se tornar uma pessoa que ganha dinheiro com o mercado financeiro, de qualquer lugar do mundo que você esteja, usando o teu celular ou usando o teu computador, é importante que você saiba algumas coisas que eu quero te explicar aqui nessa aula. Antigamente, as pessoas que queriam começar a trabalhar com a Bolsa de Valores, elas tinham muita dificuldade. Eu, por exemplo, quando eu comecei lá em 2011, primeiro que não tinham muitos vídeos no YouTube, não tinham nada de conteúdos como esse que você está assistindo aqui agora, e pessoas ensinando outras pessoas a começarem do zero. Então, antigamente, tinha essa barreira de entrada, que era o próprio disponibilização de conteúdo e material didático para as pessoas que queriam aprender sem ter que ter uma faculdade de economia, por exemplo, aprender administração ou outros cursos mais profissionais. Então, quem queria aprender sozinho tinha essa dificuldade. Outro fator que prejudicava muitas pessoas que queriam começar era o fato de ser necessário muita grana para as pessoas poderem começar a ter seus primeiros resultados. Então, antigamente, as pessoas que ganhavam dinheiro com a Bolsa de Valores eram os mais ricos, aqueles que tinham um capital gigantesco, aqueles que não precisavam se preocupar com retornos rápidos. O cara colocava o dinheiro lá e aquele dinheiro dele ficava parado e ia se valorizando ao passar dos anos. Outra dificuldade que existia também há muito tempo atrás era o fato das corretoras consumirem muito do lucro que os clientes tinham. Então, imagina que você ganhou lá R$100 com a Bolsa, a corretora pegava uma fração muito grande, muito gorda desse teu lucro e o que sobrava para o cliente não era algo que realmente fazia alguma diferença. Com o passar do tempo, isso foi ficando cada vez mais fácil. As pessoas começaram a ter mais acesso a conteúdo. Esse que você está assistindo aqui, por exemplo, no meu canal do YouTube, tem um milhão e meio de pessoas inscritas aqui. Esse, por sinal, é o maior canal de day trade do mundo inteiro. Então, hoje em dia, para um iniciante começar a aprender sobre a Bolsa de Valores, essa barreira de entrada está muito mais fácil, muito mais simples de você começar. Você pode aprender do zero assistindo vídeos no YouTube ou você pode, por exemplo, fazer parte de um curso online gratuito, como é o caso da Semana Trader de Elite, que vai acontecer agora nessa semana. Uma série de coisas que você pode fazer para poder aprender do zero e começar a ter os teus primeiros resultados. Hoje, você não precisa de muito dinheiro também para começar, como era o caso de antigamente. Antigamente, o cara tinha que ter muita grana. Hoje, você pode começar com R$100. Eu tenho alunos que começaram até com menos do que isso e conseguiram alavancar esse resultado. Alunos começaram com, por exemplo, R$40 e fizeram R$1.000. R$2.000 e por aí vai. Alunos começaram com R$100 em questão de dias, multiplicaram esse valor para um valor que fizesse realmente alguma diferença na vida delas e tudo isso em questão de dias. E hoje também você pode ter acesso à corretora que não te cobra nenhuma taxa, nenhuma corretagem, nenhum tipo de... não pega nenhum pedaço do teu lucro. Isso facilita muito as pessoas hoje a começarem. Tanto que em 2020, por exemplo, agora, dois anos atrás, a gente tinha pouco mais de 400 mil CPFs inscritos na Bolsa de Valores, pessoas que tinham uma conta aberta em alguma corretora para fazer investimentos, comprar ações ou fazer qualquer tipo de trabalho com o mercado financeiro. E hoje em dia, dois anos depois, a gente tem mais de 5 milhões de pessoas. Então, o crescimento e acesso à Bolsa de Valores para qualquer pessoa ficou cada vez mais simples e mais fácil. Só que aí você que tem esse acesso fácil à Bolsa, não vai ter facilidade quando estiver lá dentro se você não tiver alguns itens e alguns conhecimentos que são fundamentais. Por exemplo, como que você faz para fazer o teu dinheiro realmente se multiplicar? Nada adianta você poder começar com pouco se esse pouco for perdido mesmo assim. Nada adianta você ter acesso fácil à Bolsa se você não souber como trabalhar com ela. Então, é importante que logo de cara, quando você está começando a trabalhar com a Bolsa, você já comece a estudar coisas como, por exemplo, o que faz o mercado se movimentar? O que faz o mercado subir? O que faz o mercado cair? E com esse tipo de informação, você aprender a tomar as decisões mais assertivas. A principal dificuldade do trader iniciante ou do investidor iniciante não é nem entender a estratégia em si, mas é identificar essa estratégia na hora que o mercado está aberto. O mercado abre às 9 da manhã e fecha às 18 horas. Essa janela que a gente tem é chamada de pregão. E dentro desse pregão, dentro dessas horas que o mercado está aberto, você encontra inúmeras oportunidades de entrada. E saber identificar as melhores é o trabalho de um cara que está começando do zero com o trade. E para você saber identificar as melhores, existem várias técnicas e estratégias. As que os traders de elite utilizam, que são os maiores traders do mundo, é através dos gráficos. Então, quando você está olhando para o gráfico, para a plataforma de operações, e procurando por oportunidades de entrada, naquele gráfico você vai ter que identificar alguns padrões, alguns sinais de entrada que vão favorecer uma entrada sua e fazer com que esse dinheiro realmente se multiplique. Mas tem que tomar cuidado também com algumas coisas que são inevitáveis para quem está começando do zero no mercado. As principais dificuldades de quem está começando hoje do zero com o mercado são sempre as mesmas. E eram as minhas também quando eu comecei há 10 anos atrás. Engraçado que hoje eu já ensinei mais de 85 mil pessoas a realmente ganhar dinheiro com a bolsa. E conversando com os meus alunos, a gente tem aula literalmente todos os dias, é nítido que os tipos de dificuldades que são enfrentadas por quem está começando hoje são as mesmas de qualquer pessoa, não importa quem seja. E é o seguinte, são os cinco principais problemas que você vai enfrentar ao começar hoje no mercado. Eu já preciso que você se prepare e saiba como ultrapassar cada uma dessas dificuldades. A primeira delas é a ansiedade. Então, imagina, você vai começar agora com 100 reais, com 500 reais, seja o valor que for, isso não importa. Mas você vai ficar possivelmente ansioso e com muita dúvida do tipo, será que aqui é um lugar certo de eu investir meu dinheiro? Será que aqui é o lugar que realmente eu deveria estar comprando ou vendendo? Será que eu estou fazendo as coisas certas? Esse tipo de ansiedade faz com que você tome decisões precipitadas. Lembra, o mercado financeiro, ele te premia de acordo com a tua performance. E a ansiedade, ela faz com que a nossa performance seja abalada. Você pode olhar isso, por exemplo, no caso dos atletas. Quando eles ficam nervosos, eles não conseguem entregar o máximo potencial que eles têm. Segundo problema que todo iniciante enfrenta é o medo de perder dinheiro. E esse medo, ele é natural e acontece com muitas pessoas, até mesmo aquelas que já estão há anos no mercado. O medo, ele vem de uma ativação que a gente tem da nossa amígdala, que está relacionado ao tempo das cavernas. Então, imagina lá atrás, quando o homem da caverna estava na rua, estava caçando e ele via um leopardo do lado dele, um leão do lado dele, se ele não tivesse medo, ele provavelmente seria devorado por aquele animal. Então, o medo, ele faz com que você ative uma situação de luta ou fuga. Faz com que você lute com a situação ou que você fuja da situação. No mercado financeiro, o medo, ele faz você perder dinheiro. Só que a perda de dinheiro é algo que não tem como evitar no mercado, porque é natural que você perca. Eu também perco, literalmente, todos os dias. A grande diferença do trader de elite, o cara que vive de Bolsa de Valores, é que ele ganha muito mais do que ele perde. Então, não se preocupe se você perder e não tenha medo de perder. O teu foco único deve ser somente em ganhar mais do que as tuas perdas. O terceiro problema que todo trader iniciante, investidor iniciante, pessoas que estão começando do zero no mercado enfrentam, é a falta de conhecimento, é querer começar sem ter nenhum tipo de estratégia, método ou planejamento para fazer o dinheiro crescer. E para isso é muito fácil de resolver. Se tu está aqui assistindo essa aula agora, se tu está aqui no meu canal do YouTube, aqui tem mais de mil vídeos que ensinam estratégias, métodos, etc. E essa semana agora vai ser bastante conteúdo intenso através da semana trader de elite. Esse é o problema que muitas pessoas enfrentam, falta de conhecimento, é simples de resolver isso. O quarto problema que muitas pessoas enfrentam é fazer trading ou investimentos em excesso. Então, por exemplo, uma boa carteira de ações, ela não pode ter mais do que 15 ativos, 15 ações. Tem pessoas que lotam essa carteira, compram 50 papéis e fazem com que seja uma carteira muito inflada e ela não se desenvolva, não cresça ou fique sempre no mesmo patamar. No trade, por exemplo, a gente não recomenda que você faça mais do que 3 trades por dia. Só que tem pessoas que fazem 50, fazem 100 operações ao longo de um dia e isso faz com que você aumente o teu risco e perca dinheiro. Então, tenha disciplina para não fazer trades ou investimentos em excesso. E o quinto e último problema e dificuldade que o iniciante enfrenta e até mesmo aquelas pessoas que já têm bastante experiência com o mercado é a ganância. Então, para e pensa que o sentimento principal do mercado financeiro, na verdade, são dois. É o medo e a ganância. O medo de perder dinheiro e a ganância de ficar milionário e rico e ganhar muita grana. Essa ganância, ela é ativada quando você começa a ver os teus primeiros resultados. Então, imagina que você começou com 100 reais e aí você fez outras operações e ganhou mais 100. Agora você está com 200. De repente, você fez mais algumas operações e ganhou mais 500. Agora você está com 700. Essa sensação de ganho, de poder, de estar sentindo que está ganhando grana faz com que, muitas vezes, a gente queira acelerar o nosso crescimento e faça com que a gente faça operações e trades cada vez maiores para ganhar cada vez mais dinheiro, desrespeitando um processo de crescimento que deve ser linear e gradual. Então, o cara está começando na primeira semana dele, ganhou 100 reais. Na segunda, ele já quer ganhar mil. Na terceira semana, quer ganhar 10 mil. Na quarta semana, no mês seguinte, ele já quer ser milionário. Então, é importante ter em mente que o crescimento, para você sair de onde você está, até onde você quer chegar, que eu creio que seja a liberdade financeira, é um crescimento, uma linha que vai ser gradual para cima e um crescimento que vai ser natural. Por exemplo, esse meu aluno aqui, o cara ganhou 45 mil reais em apenas um dia. Mas você percebe que, ao longo do depoimento dele, ele conta que já está há anos no mercado. Ganhou quanto, Danilo? Hoje eu fiz 45 mil reais, cara. Que loucura, cara! O que é isso? Como assim? Hoje... É um mercado bem volátil hoje, deu para fazer uma graminha. Muito legal, cara. Te acompanho já faz um bom tempo aí. Muito legal ter esse resultado, né? Construído aí já há oito anos de mercado. Não é fácil, mas é muito possível, né? Então, você que está começando agora, talvez você não tenha esse mesmo tipo de resultado na semana que vem. Mas você pode ter, daqui a algum tempo, se você persistir nesse processo de crescimento. Tudo isso é importante que você tenha em mente e, principalmente, que aquilo que faz você vencer no mercado é um conhecimento, um processo e uma metodologia comprovada. Hoje, já são mais de 85 mil alunos formados pelo meu treinamento e você pode ser o próximo, porque agora, nesse mês de novembro, eu vou abrir as inscrições para a Mentoria Trader de Elite, que é considerada a maior mentoria do mercado financeiro e o maior treinamento que existe sobre finanças no Brasil. E lá dentro você aprende não apenas day trade, mas tudo relacionado à Bolsa e, principalmente, a investimentos. E faz com que você tenha um plano para sair de onde você está e chegue na liberdade financeira, que é o que os traders de Elite hoje em dia têm. E você pode participar da minha mentoria ao assistir a semana-feira de Elite, que é gratuita. Então, clica no link que eu vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Se inscreve aqui no meu canal, deixa o teu joinha aqui se tu gostou dessa aula e vamos embora para mais gains.